Bom gente, ó Vai Pesado Vai Vai Vale, só me bomba E vale, só me bomba Hoje eu tô pesadão Carregando vários pentes É tudo que eu sempre quis Pra mim ficar contente Mano, tá tipo bomba E as mina bombam granada Vai, taca, 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 taca Vai, taca, 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 taca Beleza, tá querendo pintar Só que tu não entende nada Se quiser pode vir Essa mina é preparada Melhor dar espaço pra ela Porque a potência é brava Vai, taca, 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 taca Só de sacanagem eu vou botar na tua garage